Evandro, fala aí, Evandro, de todos os seus presentes hoje, qual te deixou mais feliz? Diga. Não, todos me deixam feliz da presença de todos, meus amigos. Ah, ainda bem, né? Agora, o presente que não é... Físico. Realmente um presente físico. Gente, esse cara, eu já fiz vários vídeos dele, tá? Ele é um dos caras mais fanatizados do Bolsonaro. Ele é o fã número um do Bolsonaro. E ele, se não me engano, mora nos Estados Unidos. E ele tem lá um supermercado nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E o que ele já fez? Ele foi aquele cara que protagonizou aquela vergonha absurda em que ele acreditou que o estádio do Flamengo estava gritando Volta Bolsonaro. Ele acreditou. Fizeram uma montagem muito podre. Fizeram uma montagem ridícula, medíocre. Aí ele fez um vídeo, ele olhando o vídeo, aparecendo o estádio lá, o Flamengo jogando, a torcida do Flamengo lotada. Aí, dava pra ver que a boca das pessoas nem batia com aquilo que estava sendo falado no áudio. Aí botaram esse vídeo da torcida do Flamengo fazendo assim, os caras falando outra coisa. E o áudio estava assim, Volta Bolsonaro! Aí fizeram como se fosse uma galera, Volta Bolsonaro! E ele acreditou. Acredito se quiser. Ele acreditou naquele vídeo e fez um vídeo dizendo, Olha aí! Vocês estão vendo? Aí meu Flamengo! Olha o Flamengo falando pra Volta Bolsonaro! O cara teve a moral de gravar um vídeo da vergonha. Ele é igual os caras do 8 do 1. Ele grava a própria merda que fez. Ele ainda vai lá e divulga. Então, partindo... Fala aí, Evandro, de todos... Então, partindo dessa... Dessa premissa, partindo de quem ele é, da pessoa, das coisas que ele faz, assistam esse vídeo agora. Evandro, fala aí, Evandro, de todos os teus presentes de hoje. Qual te deixou mais feliz? Diga. Não, todos me deixam feliz, a presença de todos os meus amigos. Ah, ainda bem, né? Agora, o presente que não é realmente um presente físico e que me deixaria muito feliz é se o grande capitão Bolsonaro me mandasse uns parabéns. Ô, gente, vamos ajudar aí. Ô, Bolsonaro, manda aí. Você é o homem da minha vida. Marcar ele... Ele queria... Ele, assim, ele gostou de todos os presentes de amigos, de todo mundo que tá ali do lado dele todo dia. Mas ele falou, o presente que eu gostaria de receber mesmo são os parabéns do Bolsonaro, que não tá nem aí pra ele. Não, é isso, é isso, tá? As pessoas que estão ali do lado dele, ele desprezou. As pessoas que vivem com ele, as pessoas... Ah, os presentes dela, beleza, tá bom. Mas o presente que eu queria mesmo é do Bolsonaro. Ele é o homem da minha vida. Olha o que ele falou, gente. Olha isso. O grande capitão Bolsonaro me mandasse uns parabéns. Ô, gente, vamos ajudar aí. Ah, ainda bem, né? O Will falou assim, ah, eu gostei dos meus amigos. Ele é assim com o maior cara ruim, né? Ah, eu gostei dos presentes do meu amigo, mas o que eu queria mesmo... Olha lá. Um presente que não é... Físico. Realmente um presente físico e que me deixaria muito feliz é se o grande capitão Bolsonaro me mandasse uns parabéns. Ô, gente, vamos ajudar aí. Ô, Bolsonaro, você é o homem da minha vida. Marcar ele bastante. Você é o cara e a paixão continua. Tiraram você, sacanearam você. Gente, esse cara é conhecido entre os bolsonaristas. É verdade isso, tá? A paixão continua. Ele é o homem da minha vida. Sacanearam você, fizeram tudo contra você. Olha a cegueira. Finalizaram você o melhor presidente do Brasil, mas o meu amor por você ninguém tira. E não para de falar não. O meu sobrenome pudesse ser bolsonarista seria Evandro bolsonarista. Pronto. Trocaria o seu irmão. De uma marca. Na hora. Na hora. E outra com a bolsonarista. Tá na hora de apoiar o Pabllo também, né? Deixa esse outro aí, esse outro que diz que é bolsonarista, mas é bolsonarista fake. Que não apoia você. Que é conversa. Xiii, até ele falou aí, Bolsonaro, tá na hora de apoiar o Pabllo. Olha o nível desse cara. Esquerdista de que? Bolsonarista? Vamos com o Pabllo, meu filho, pra tirar esses esquerdistas de São Paulo. Arrocha. Arrocha. Manda um oi pra nós que estamos felizes. Bolsonarista na beira. Aniversário dele, gente. Mais um aniversário. Bora lá, Marcos. Bora, Bolsonaro. É doentio, não é, gente? É uma coisa assim que a gente não consegue acreditar, né? A gente fica assim, se perguntando, meu, como que se... Eu não sei, é difícil explicar uma tara dessa aí. Eu não sei como é que explica isso. Sei lá.